Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês de Medeiros, agradeço-lhe a sua questão. Retirar direitos não cria emprego. Não está provado em lado nenhum que retirar direitos cria emprego, pelo contrário. E eu devo dizer que saúdo a Sra. Deputada por o dizer, porque lembro-me quando o Partido Socialista no Governo defendia a flex e segurança e tanta flexibilidade tivemos e tão pouca segurança. Mas ainda bem que estamos de acordo e eu valorizo, valorizo esse caminho. Dizer-lhe que com as alterações laborais deste Governo, nós assistimos a um aumento de desemprego. Meio milhão de postos de trabalho que foram destruídos e assistimos também à quebra salarial brutal. Não é demais lembrar as contas que o SES de Coimbra fez. 400 euros em média por ano que os trabalhadores perderam em Portugal só com as alterações laborais, sem contar com o aumento de impostos. O Governo que viu a TSU destruída nas ruas depois de manifestações foi pela porta do cavalo e impôs o que sempre quis, que foi esta gigantesca transferência de rendimentos de quem trabalha para o capital. E é isto que é preciso combater. E eu faço-lhe um desafio, Sra. Deputada. Vamos nas autarquias lutar contra esta exploração de, por não haver contratações, aceitarmos o trabalho sem salário. Sabemos que a responsabilidade é do Governo ao não permitir mais contratações. Mas sabemos também que as autarquias têm aceitado passivamente demais o recurso aos contratos de emprego e inserção. Há tantas pessoas a trabalhar sem salário nas autarquias, Sra. Deputada. O que é preciso é que em cada uma delas assumamos a responsabilidade de não aceitar a chantagem do Governo e encontrar modelos, formas, para que nenhum trabalhador esteja a trabalhar sem salário. Esse é o compromisso que o Partido Socialista podia também fazer aqui. Autarquias livres de contrato de emprego e inserção. Vamos a isso?